Olá pessoal, o decreto inconstitucional do governador Paulo Câmara caiu pro terra, é, caiu pro terra, aquele decreto que ele obrigava as pessoas, os cristãos a tomar vacina e comprovar essa vacina pra poder entrar nas igrejas evangélicas e católicas, ter esse comprovante da vacina. Eu quero dizer um negócio pro governador, ninguém detém, viu governador, ninguém detém, é obra santa, viu, ninguém detém, é obra santa, nem satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor, ninguém detém, é obra santa, essa causa é do senhor. Governador, você não vai parar não, viu, o senhor já fechou a igreja, colocou esse decreto inconstitucional contra a igreja, deixa eu dizer mais pro senhor, o político no Brasil ou em Pernambuco só fecha essa igreja e eu fico calado com a minha morte, porque enquanto vida eu tiver, não fecha a igreja, porque eu boto a boca no trombone, ninguém detém, é o mundo se curvando e a igreja de pé. A igreja não se dobra, valeu pessoal, vamos pra cima, nenhum comunista, nem o governador, nem a vice dele, comunista, vai fechar nossas igrejas e vai ditar regra aqui dentro não, aqui dentro não governador. Valeu Brasil, ganhamos mais uma. É o mundo perseguindo e a igreja de pé, é o mundo insistindo e a igreja de pé, é o mundo oprimindo e a igreja de pé, de pé, de pé, a igreja vai permanecer de pé.